O que você tá fazendo aí, seu moleque? Você tá ficando doido? Moça, me desculpa, meu filho não fez por mal, não. Olha, eu não quero saber, não. Esse moleque aí todo sujo aí, cuida melhor do seu filho. Já falei, moça. Desculpa, ele não fez por mal. Olha, eu já disse, eu não quero saber. Ah, você tá com fome? Então pega e come aqui, ó. Mamãe, eu tô com muita fome. É, calma, a gente vai procurar o que comer, tá? Vamos olhar aqui. Mamãe, uma carteira. É a carteira da moça. Tem um monte de dinheiro aqui dentro, a gente precisa devolver pra ela. Mamãe, ela tá entrando naquele carro lá. Vamos, vamos seguir ela. Vamos. Mãe, ela tá seguindo naquele carro. Eu tenho um problema, não tinha certeza que eu vou fazer. Vem, vem, vem. Senhora, eu acho que lá atrás tem uma criança ou uma senhora gritando por você lá atrás. Olha, eu não quero saber e vamos lá que eu tô com pressa. Mas senhora, eu acho que ela tá desesperada. Eu acho que ela precisa falar com você, com o Jesse. Eu já te falei que eu não conheço essas pessoas. Não, José, vamos, vamos logo, já falei. Então tá bom, se a senhora insiste. Vem, vem. Mamãe, olha lá eles no restaurante. Isso, vai, vai, desce, desce. Então, dona Jennifer, o que tu falta pra gente dar sequência no projeto? Então, seu Eduardo, é só falta a gente... Moça, moça! ...te agilizar. Você não acredita. Eu tenho algo importante pra colocar aquela moça ali, eu preciso faltar. Nossa, eu não acredito, eu não acredito nisso. É, Jennifer, tá tudo bem? Você tá bem? O que aconteceu? Não, não, seu Eduardo, tá tudo bem sim. Vamos dar sequência à nossa reunião. Meu filho, eu tenho um plano, eu preciso da sua ajuda. Sério, mamãe, qual? Vem, meu filho, vamos, vamos, vamos. Então, Eduardo, como eu tinha te dito... Nossa, de novo. Ei, ei, moça. Pois não. Então, moça, não sei se você percebeu, tem dois mendigos ali atrás que tá atrapalhando aqui a nossa reunião. Se tiver como você resolver isso pra gente, porque aqui não é um ambiente pra eles, né? Obrigada pela informação, moça, eu tô resolvendo. Me desculpe, mas não tem ninguém ali. Tá bom, então. Me desculpe. O banheiro, tá? A gente já termina a reunião. O que vocês estão fazendo aqui? Moça! Ei, vocês dois, o que vocês estão fazendo aqui? Segurança? Ei, 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 vocês, vem comigo, vem. Eu tenho que falar com ela. Moça, eu tenho algo muito importante pra falar com você. Eu já falei que eu não tenho nada pra falar com você. Seu guarda, pode retirar ela. Moça, eu tenho que falar um negócio... Vem, 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 vem comigo, vamos. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos dar sequência à nossa reunião? Senhora, eu posso trazer a conta? Sim, claro. Só um minuto, moça. Só um minuto. Dona Jennifer, tá tudo bem? É, tá sim, tá sim. Eu só não tô conseguindo achar minha carteira. Senhora, não se preocupa ao deixar que eu pago. Não, não. Eu tenho certeza que ela tava aqui. Ela tem que tá aqui. Não, não. Pode ficar tranquila. Deixa que eu pago. Pode trazer a conta. Então, dona Jennifer, eu acho melhor a gente deixar de lado o projeto. Acho que não vai dar certo. Não, mas tava tudo certo. O que aconteceu? Como assim? É que a minha empresa, a gente não costuma trabalhar assim com pessoas que cometem erros tão grotescos assim que você acabou de cometer. Não, me desculpa. Tá aqui, eu tenho certeza. Só um minuto que eu vou achar. Não acredito. Aqueles dois lá devem ter pegado minha carteira. Seu guarda, seu guarda. Aqueles dois que você acabou de retirar aqui, pegaram minha carteira. Sério, senhora? Isso é grave. Eu vou atrás, então. Então vamos, vamos. Então vamos, vamos. Mamãe, o que a gente vai fazer? Calma, que eu tenho um plano. Relaxa. Ai. Ai. Não tá dando certo. Ai. Ali, ó, seu guarda. Eu falei que tava... Que tava minha carteira na mão da sozinha aí, ó. Não, senhor. Não é nada disso que o senhor tá pensando. Eu tentei falar com a senhora, a senhora não quis me escutar. Você acha que eu sou boba, né? Você acha que eu não vi vocês pegando minha carteira e não era que vocês tavam lá no lixo lá. Não, moça. Não é nada disso que você tá pensando, não. É sim, seu guarda. Pode ligar pra polícia. Senhora, senhora. Eu tentei te avisar que ela tava querendo o tempo todo de te entregar a carteira, mas a senhora não tava dando atenção pra ela. É, moça. Pode conferir aí na carteira. Eu tentei te devolver o dinheiro, mas a senhora não quis me escutar. É, nossa moça, me desculpa mesmo. Realmente, tá todo o dinheiro aqui na carteira. Pois é, moça. Eu tava tentando te avisar. Você perdeu sua carteira na hora que você jogou o lanche no lixo. Nossa, me desculpa. Realmente, eu tô muito envergonhada. Mas como é que eu posso fazer pra gente se acertar? Moça, não precisa fazer nada não. A gente só queria devolver sua carteira mesmo. Nossa, moça. É, me desculpa. Realmente, eu tava muito nervosa, mas é porque eu tava quase fechando o negócio que eu esperei há anos. Mas vamos, Josião. Preciso desculpar não, viu, moça. Vamos. Sim, patrão, vamos. Ei. Oi, moça. Aqui, ó. Meu contato pra você me ligar. Eu vou arrumar um emprego pra você. Nossa, moça. Muito obrigada, viu? Vamos. Vamos. Tá vendo, meu filho, que a gente sempre tem que fazer o certo, independente da situação que a gente esteja. Tá. 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 Tá.